Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guiaizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, falar da nova arma que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo Na verdade, não é uma nova arma, mas novas raridades do rifle de infantaria Sim, manos, nos arquivos foi encontrada a raridade lendária e épica desse rifle E dá pra ver que ele foi todo remodelado, como se fosse a pump, né? Tipo, o design dela muda nas raridades mais altas Enfim, algumas informações sobre a raridade épica Causa 45 de dano, o tempo de recarga é de 2.185 segundos e utiliza munição média E o tamanho do pente é de 8, tá? E a raridade lendária causa 50 de dano, né? 3 de dano a mais O tempo de recarga é 2.07 segundos E também, né? Tem 8 aí no tamanho do pente e obviamente também utiliza a munição média Então é bem possível que em breve essas duas novas raridades serão lançadas no jogo aí do rifle de infantaria E se eu não me engano, essa arma tem da raridade comum, incomum e rara, né? Das 3 primeiras cores E se chegar a raridade lendária e épica, acho que vai ser uma arma que vai ter todas as raridades aí no jogo Um negócio interessante Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessas novas raridades do rifle Se você gosta dele, né? E tá afim de ver essas novas raridades ou não Eu quero saber as opiniões de vocês E bom rapaziada, outro negócio encontrado dentro dos arquivos do jogo São os desafios da semana 2 Eles serão lançados apenas na próxima quinta-feira Mas eles já foram encontrados nos arquivos e nem sempre os desafios vazados podem estar corretos É bem possível que alguns deles aqui, né? Sejam alterados no dia do lançamento Mas enfim, o primeiro desafio possui estágios O estágio 1 é para você pousar no bairro E os outros estágios é para você pousar no local do mapa também O estágio 2, pousar lá na cratera empoeirada O estágio 3, pousar no pico polar Estágio 4, em margens snobes E o quinto e último estágio para você pousar no paraíso das palmeiras O segundo desafio é para você causar dano a drops aéreos caindo Tá ligado? O drop aéreo tá lá caindo lá no céu Você tem que dar 200 de dano nos drops aí, né? Quando eles estão caindo Um desafio bem interessante, né? Bem diferenciado também E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes em fontes salgadas ou em colinas assombradas Três oponentes aí no total nesses dois locais O primeiro desafio do passe de batalha pago possui estágios O estágio 1 é para você recuperar vida através das maçãs 25 de vida, ou seja, no total pegar 5 maçãs E se você tiver 100 de vida, é só você, sei lá, se tacar numa escada ali, né? Perder um pouco de vida Que você ganha ali usando as maçãs bem simples O estágio 2 é para você recuperar vida através das fogueiras 50 de vida, né? Utilizando apenas uma fogueira bem simples também E o terceiro e último estágio Recuperar vida usando medkits 75 de vida Outro desafio é para você visitar o ponto mais no sul, mais no norte, no leste e no oeste Ou seja, os extremos da ilha, né? O extremo sul, norte, leste e oeste Um desafio bem diferente também O penúltimo desafio é para você causar dano a oponentes com canhão pirata Sem de dano, né? Utilizando o item que foi adicionado nessa temporada E esse desafio pode ser um pouquinho difícil, né? Já que não é tão fácil assim causar dano utilizando o canhão E o último desafio vazado é para você vasculhar um baú em diferentes locais nomeados na mesma partida Em três locais nomeados diferentes Locais nomeados são aqueles que tem nome no mapa, né? Torres Tortas, Via do Varejo, Parque Agradável, enfim Então, ou seja, numa partida Você pega um baú em Torres Tortas Depois um baú no Lago do Saque, né? Que tem nome E outro baú em Parque Agradável, né? Que você completa esse desafio Mas como eu disse, galera Nem sempre todos os desafios vazados podem estar corretos É provável que até quinta-feira Alguns deles sejam alterados Mas eu acho bom avisar aqui a vocês, né? Os desafios prováveis aí já da semana 2 Dessa temporada 8 Continuando o assunto aqui, falando sobre vazamentos Uma parada bem importante que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo É um novo veículo Toda temporada um veículo novo é lançado no game E pelo jeito, nessa temporada 8 O veículo lançado vai ser a bola do hamster Como dá pra ver Foi encontrado dentro da pasta dos veículos mesmo E eu acho que esse era o veículo que a Epic estava planejando Desde o final da temporada passada Para ser lançado nessa temporada 8 O veículo de uma pessoa só, né? Como o nome diz, bola do hamster É provável que seja apenas para uma pessoa Ou seja, quando ele for lançado É muito provável que ele vai chegar, né? Para substituir o driftboard Que afinal já está no jogo por tempo limitado E galera, nenhuma imagem desse veículo foi encontrado nos arquivos Mas, numa imagem que mostra as skins dessa temporada Lá no fundo, dá pra ver uma bola E parece ser uma bola de hamster mesmo Então a Epic vazou o novo veículo Através dessa imagem das skins da temporada E eu acho que esse veículo vai ser lançado muito em breve Antes mesmo da terceira semana dessa season Porque o Leaker ForteTory encontrou nos arquivos Uma textura que se chama carregador de bola do hamster Ou seja, esse novo veículo Terá meio que uma barra de energia Que você poderá carregar, né? Durante as partidas através desses itens E esses carregadores já estão em alguns pontos do mapa Como dá pra ver nessa imagem Eu não sei se eles já estão em todos os pontos Que eles vão estar quando o veículo for lançado Mas isso pode indicar que o veículo Está prestes a ser lançado no Fortnite Battle Royale E o último vazamento que eu vou falar aqui no vídeo de hoje É sobre o novo local lá no bairro, mano Foi encontrado nos arquivos Um local que se chama Templo da Tartaruga Que é esse local aí É bem provável que nas próximas semanas Esse seja o novo local lá no bairro E ontem eu fiz o vídeo falando Sobre aquele baú lendário, né? Diferenciado que foi colocado nessa temporada 8 O baú atualmente fica lá no bairro Naquele castelo gigante Só que, né? Como se trata do bairro Ele sempre vai mudando, né? O local sempre muda Ou seja, mano Quando o Templo da Tartaruga for adicionado no mapa O local do baú lendário vai mudar, né? Então fiquem ligados nisso E galera, vocês sabem que na atualização dessa temporada 8 Ocorreram muitas mudanças no áudio do jogo Tanto em sons de itens Quanto também no som do ambiente E tudo mais Então A Epic Games recebeu o feedback da comunidade E eles já vão fazer mais melhorias no áudio do jogo Na próxima semana Olhem só o que o membro da Epic colocou lá no Reddit Que uma das próximas melhorias no áudio Vai ser no som do rifle de assalto padrão Um negócio bem legal Porque eu sei que muita gente não gostou do som da M4, né? Aí nessa temporada Eles vão reduzir também o som do guarda-chuva da vitória Dessa temporada O guarda-chuva da Palmeira, né? Quando você abre e fecha o guarda-chuva Ele emite um som E esse som será reduzido em breve Outra mudança bem interessante Vai ser no som Quando o seu inimigo destrói alguma construção Quando o seu inimigo destrói o chão, parede Ou seja, qual for a construção Esse som vai ser mais alto Do que quando você destrói E isso com certeza Vai ajudar muito Quando você está numa guerra de construção No meio da partida, tá ligado? Está lá no meio daquela confusão toda Você consegue escutar melhor Quando o seu inimigo destrói alguma parede Ou algo do tipo Assim fica melhor para você identificar, né? Onde ele está naquele momento E bom Eles também falaram outras mudanças no áudio, né? Vou deixar o link do Reddit Aqui na descrição do vídeo Caso você queira conferir todas Essas próximas melhorias E um membro da época Que respondeu um usuário Que perguntou Quando iria chegar essas melhorias E ele respondeu Que vai chegar na atualização Do patch 8.01 Ou seja Vai ser na atualização de conteúdo Do primeiro patch Então vai ser já Nessa próxima semana Então fiquem ligados Nessas novidades do áudio Mas bom rapaziada Ontem na loja Duas novas skins foram lançadas Skins de bonecos infláveis Tanto a versão feminina Quanto também a versão masculina Cada uma custa 1.200 V-Bucks Por questão da raridade rara Só que é o seguinte Nenhuma dessas skins Tinha sido vazada antes, né? A imagem delas Não tinha sido vazada por nenhum leaker Só que até aí tudo bem Porque temporada passada Muitas skins Foram bem protegidas pela época E não tinham sido vazadas Antecipadamente Só que é o seguinte O que me chamou a atenção É que um emote É uma dança Foi lançada ontem Que se chama Boneco do Posto E essa dança Também não tinha sido vazada E isso galera É uma novidade Porque até então Nas outras temporadas Apenas skins Eram bem protegidas Pela Epic Games Dentro dos arquivos do jogo Todas as danças Picaretas Asas deltas Eram vazadas pelos leakers Algumas skins não Só que nessa temporada Pelo visto A Epic está investindo Também nesses outros itens Então é provável Que no futuro do game A gente vai se deparar Com mais itens De surpresa na loja Vou dizer assim Itens que não São vazados Além de skins Agora também Os outros itens Podem não ser vazados E eu não sei se isso é muito bom Porque o vazamento Ajuda a galera A poupar os V-Bucks Ou a comprar V-Bucks Desanimados No seu inventário Só que isso não existe Atualmente no jogo Tá ligado Ou seja É bem provável Que em breve Teremos essa característica Animada nos envelopamentos E essa ideia Foi muito sugerida Em várias concepts Criadas lá no Reddit Há um bom tempo atrás E vocês sabem Que a Epic Games Adora ouvir as ideias Da comunidade Lá no Reddit Então é mais uma dica Que poderemos ver em breve Esse novo item Aí no jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o novo veículo vazado O novo local no bairro E também sobre esses Envelopamentos animados E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades Ou para aquele seu amigo Que está muito ansioso Para oupar o passe de batalha Para ele ficar sabendo Os desafios da semana 2 Antecipadamente Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui